E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tô muito de boa hoje, galera, porque o Uno vai tá de cara nova. Isso mesmo, mano, o Uno acabou de chegar ali na garagem de casa e eu ainda nem fui ver ele. Mano, o Uno, cês sabem que esse tempo todo ele tava envelopado de 021. Ele tava pretão com os logos 021, ele parecia um mini caveirão, tá ligado? E hoje cedo, mano, eu pedi pra que levasse o Uno até a Super Filme aqui em Londrina pra tirar o envelopamento dele. Porque eu quero trazer coisa nova no Uno, eu tô pensando aqui seriamente em mudar no futuro a cor dele. Mas um dos principais motivos também de eu tá tirando o envelopamento é porque eu quero fazer alguns testes da interesseira com o Uno. Envelopado de 021 do jeito que tá, mano, não dá certo, né, véi? Porque acaba revelando aí que o Uno é de algum canal do YouTube. Porque tem logo do YouTube no Uno, tem logo do meu nome, tem logo 021. Então eu quero que o Uno fique branquinho e certamente ele já ficou, porque acabaram de me avisar que ele chegou ali agora. E galera, dando um aviso bem rápido pra vocês, a OnyxBet é um site que te permite fazer apostas no futebol e também no eSports. Se você tem interesse em conhecer, em tá jogando aí algumas apostas no futebol ou no eSports, vou deixar aqui, ó, no link da descrição. Usando o código MIC1X, você vai receber vários benefícios e bônus lá no site deles. Então confere aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Esses dois estavam aqui conversando e nem viram o carro chegar. O Ian, que veio me avisar, você chegou a ver, Ian? O que você atropou um pouquinho? Não vou mentir, não. Então você viu, Ian? É, você tem essa ver um pouquinho? Ai, como que você vê alguma coisa? Não, eu vi, daí eu desvi, entendeu? Não, não posso ver. Mano, o negócio é o seguinte, véi. Eu tirei um envelopamento do Uno. Como que vocês imaginam que ele ficou? Um Uno normal. Um Uno normal? É, isso é óbvio. Ficou normal, Ian? Ficou 100% normal? Não, ele tá... Vocês vão ver, mas não tá normal, não. 100% nunca ficou. 100% não tá. Tava bonitinho, véi. O Uno preto com o Alô de 0,21. Tava, mas não dava pra me trollar os interesses na rua. Não tem como, né? Pum, saiu com o Uno, é o Mark 0,21 de louco. E, mano, hoje cedo eles fizeram a retiração dos envelopamentos, terminou agora há pouco, sabe? E o Ian veio me avisar que chegou o carro. Eu não fui nem lá na garagem ainda pra ver, porque eu acho que eu queria pegar a reação de todo mundo junto pra ver isso. Mas, antes de eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui pra galera o clipezinho que o câmera acabou fazendo lá durante o dia enquanto retirava aí o envelopamento do Uno. Então, ó, merecendo o seu likeão, merecendo a sua inscrição aí em 3, 2, 1, o clipezinho do Uno, beleza? Então, segura aí, moleque. Vamos ver o jeito que ficou tirando o envelopamento? Partiu! O clipezinho, ok, mas eu não vi o Uno ainda. Você já viu o Uno? Eu não vi. Ainda não? Você também não? Esse aqui já espiou? Eu espiou. Ah, esse é o Ian, ele é muito... Ele espiou? Você é muito curioso. Eu fui abrir pro cara entrar, velho. O que eu ia fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo lá ver ele? Vamos lá ver o Uno. Galera, o Uno voltou pra casa já. O Uno foi o que saiu e voltou mais rápido, né? Porque a XJ já faz mais de um mês. A Tudê já é. A Tudê, será que chega até o ano que vem? Acho que não. Não sei também, né? A Tudê não sei não, hein? Não vai dar nem pra mim te ensinar a andar de moto na Tudê. Nossa. A Tudê só fica na oficina? Nossa, eu queria aprender, velho. Ó, mas ó... O quê? Ensina na CB1000. Você é louco? Você é só da CB1000. Olha, galera, deixa aí nos comentários pra ele me ensinar a andar de moto. Ele nunca me ensinou a andar de moto. Não, eu posso até te ensinar? Eu tenho uma pérola ali que é muito boa pra aprender a andar. O que você tá rindo? A pérola vermelha. Como assim? Não, a pérola vermelha não. A pérola azul, mano. Mad Max. Verdade! A vermelha não dá não. A vermelha é mais rápida. Eu quero aprender. Deixa aí nos comentários. Mas eu preciso que você venha de macacão de corrida, entendeu? Por que que se caso cair, né? Porque se caso cair, também não quero que você que pegue a tétano na moto. Por que a Mad Max ali... É assim, meu. Ó, vamos fazer um teste. Tenta subir ali. Vamos ver se você cabe ali. Ah, eu não consigo. Eu sou baixinha. Meu Deus, como que ela vai aprender a andar desse jeito se ela... Ela queria que eu deixasse ela andar de hort. Olha o perigo. Tá louco, velho. Nessa preta aqui? É, tenta aí. É, sei aqui. Olha, sobe aí. Aí, ó, conseguiu? Vamos, vamos. Mas como que anda? Você tá acelerando com a mão esquerda. Meu Deus, meu Deus. Você é melhor descer. Vamos lá ver o Uno logo. Vamos lá ver o Uno. Mano, como será que ficou o Uno, hein, velho? Como será que ficou? Já tô vendo. Já tô... Nossa. Ficou bravo, filho. Ô, louco. Não ficou feio, não, mano. Caramba, detalhe. Tá com o farolzão áscara negra. Nossa, ficou bonitinho. Ai, rapaziada, o que que virou o Uno, mano? O Uno tava aí chavoso. Deixa eu ver se... E agora, ó o jeito que ficou, mano. É ele mesmo. Nossa senhora. Eu nunca vi ele assim. Hã? Nunca vi ele assim. Nunca? Nunca mesmo, né? Uno é raiz. Uno tá aqui faz tempo, filho. Chegou assim, ó. Mike, vou aumentar 200... É o Uno. Hã? Agora é o Uno. Antes não era o Uno. Antes era o Uno do Mike 021. Agora é o Uno. Ele tá trazendo o motor. Verdade. Esse é o motor? Esse aqui é o M3. Não. Eu acho que ele merece a escada de volta, hein, mano. Vai deixar de turba agora. Eu acho que ele merece a escada de volta mesmo. Aê. Nossa senhora. R8 não tem pra ninguém. Hã? Tadinho do R8 agora. Aí, ó. Vamos até abaixar ele, ó. Ai. Oba. Nossa. Socorro no chão. Ó, ficou mais bonito, mano. Ó, ficou bonito a abaixada assim. Parece que ele tá mais baixo, mano. Só até pretinho o pneu, ó. Ó. Ei, não parece que ele tá mais baixo? Parece. Parece, mano. Olha isso, galera. O que você fez? O produto destacou ele. Ele tava todo pretão. Então, tava meio apagado, né? Tô diferente. Eu acho que assim... Eu acho que eu vou acabar envelopando o Uno da cor que eu vou envelopar o R8, sabe? Tem que ser rosa. Uno rosa. Ah, então... Que rosa. É essa história aí. Ó, rapaziada. Mano, o Neira aí, ó. Ficou. Tá doido. Mano. Vou ficar longe desse Uno novo. Será que não vai cair ali o motor novo? O motor de 300 cavalos que colocamos em cima? Dois já tá sempre tudo. Ai! Bichão em terra, hein, mano. Nossa, ligou o motor aqui do... Do subvenção a ar. Olha isso, velho. Faz uma barulheira ali dentro, mano. Faz uma barulheira louca, velho. E ó, detalhe, mano. Amarrar isso aqui, eu tenho até um negocinho ali que eu comprei justamente pra isso, velho. Tem que amarrar a escada, porque senão a escada cai. A escada cai, tem que amarrar com isso aqui, ó. Tá ligado? Quem domina? Eita. Só cuidado que isso aqui é caro, mano. Sabe quanto que custa um negócio desse? Cinco. Mano, uns cinco a dez reais cada, velho. Eu não achava que um negócio desse era tão caro. Como é que isso aqui tá, né? E eu acho que tem que amarrar assim, ó. Tem que amarrar. Dá tipo um nozinho ali, né? Vou colocar ele de assim, ó. Olha aqui. Na diagonal, tá ligado? Ah, sim. Pode ser, pode ser, velho. É, pode. Pode ser. Esse mesmo, ó lá, rapaziada. Deixa um pouco solto. Colocar os outros lados ali também, ó. Vamos ver. Levanta aqui, Eduardo. Pra mim aqui. Nossa, parece que eu não tô aguentando. Tá fraco, hein, Eduardo? Tá comendo feijão, não? Tô louco. Vou ter que reclamar com sua mãe. Falou, ó, você não tá... Olha o tamanho do mundo. É desse lado aqui? É, né? Aqui, rapaziada, ó. Isso aqui é as travas eletrônicas mais avançadas que vocês vão ver no século XXI. Quando esse aqui você não fica a pé nunca. Hã? Com um tarápi desse aqui e um Uno, você não fica a pé nunca. Com esse aí você arruma até avião, galera. Até avião você arruma com um negócio desse. E sucesso companhia. Aí tá pega, né? Olha o meu relógio, grudou no Uno. Mô. Aí é? Ele é um imã. É, um imã. Esse Uno é misterioso. Não, ele acha que ele tem alguma força alienígena. Esse imã aqui é descontido. Aí, rapaziada, ó. Vou colocar a travinha aqui, ó. Colocou a travinha. Vou colocar ali do outro lado. Ficou bom, não tá? Tá ficando top. Tá ficando bom, tá ficando bom. Cuneira, ó. Lacrado. Com escada em cima. Dessa vez a escada vai ficar desse jeito aqui, ó. Pra ficar mais compacto, tá ligado? Porque é uma versão nova do Uno aí, né? O Uno agora ele tem suspensão. Ah, ele tem som. Então, vou deixar com a escadinha aqui em cima. Se liga, mano. Ficou chavoso ou não? Mano, coitado do R8 se querer tirar um rachinho com o Uno, hein, rapaziada? Se o R8 querer tirar um rachinho com o Uno, não vai ter sorte. Olha isso. Aí. O bichão tá pronto, mano. Tá de volta à casa e sem envelopamento. Tiramos o envelopamento dele, mano. Ele veio pelo aumento. Travei tudo a língua aqui. Então fala aí. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Cinco vezes seguidas. Paralelepípedo, 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 paralelepípedo. Eita! Agora eu quero ver você falar papibaquígrafo. Então fala. Papibaquígrafo. Cinco vezes seguidas. Papibaquígrafo, papigaplamugrafo Errou Não, mas eu falo paralelépípedo Paralelépípedo, paralelépípedo Paralelépípedo, paralelépípedo Paralelépípedo não é tão difícil? Fala papibaquígrafo, Mike Papibaquígrafo, papibaquígrafo Papibaquígrafo, papibaquígrafo 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 Eu acho que é só assim pra falar mesmo, mano Bom, deu certo E agora detalhe, né? Eu posso fazer o teste da interesseira com ele Desse jeito Porque agora ele tá com cara de carro de rua mesmo Ele não tava com essa cara Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Uno desse jeito Eu vou tá lendo comentário aí de todo mundo Se inscreve aqui no canal, quem é novo e tá chegando aqui agora Deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo E bom, por hoje é só Muito obrigado todo mundo E até a proximinha de nós Valeu Fui Tchau